O Adam Mosseri, que é chefão do Instagram, abriu uma caixinha de perguntas nesta sexta-feira, que nem ele sempre faz, e respondeu algumas perguntas interessantes. Dessas, eu escolhi três, que são assuntos que vocês sempre gostam de comentar. Algoritmo e mudanças no layout, incluindo os destaques e uma possível alteração no grid do Instagram. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Além de deixar o like e se inscrever aqui no canal, você pode também se inscrever na minha newsletter e também participar do canal de transmissão lá do Instagram. Vou deixar os dois links fixados aqui no primeiro comentário. Sem ficar de muita enrolação, vamos direto para a primeira questão aqui. O cara perguntou o seguinte para ele, ó. Haverá outra mudança no algoritmo do Instagram neste ano? Vamos ver o que ele respondeu. Na sequência, eu comento essa parada. A forma como o ranking muda é que raramente há uma grande mudança de uma vez. Há pequenas mudanças quase todos os dias. Se você nota algo diferente no desempenho do seu conteúdo, provavelmente não foi uma grande mudança no ranking. Se for algo repentino, é provável que seja outra coisa. Talvez tenha ocorrido um grande evento naquele dia. Talvez sua conta tenha sido afetada por medidas de segurança que você pode verificar no status da conta. Talvez tenha sido apenas um conteúdo específico. Quem sabe? Mas o ranking geralmente muda de forma lenta e contínua, o que não é bem como as pessoas imaginam. Essa é uma parada que eu comento de tempos em tempos e muita gente continua martelando nessa mesma ideia, achando que o algoritmo é uma parada que, sei lá, um painel de grandes botões assim e do dia para a noite eles mudam. Ah, hoje é isso que vale. Hoje é vídeo curto. Hoje é vídeo de 10 segundos. Hoje é vídeo de 20 segundos. Não tem essas grandes mudanças sistematizadas para todos os usuários do Instagram. O algoritmo é meio que um organismo ali que vai se alimentando de dados e vai entendendo, entregando as coisas conforme elas vão acontecendo e as pessoas vão consumindo aquilo. Conforme você produz e conforme você consome, ele vai se abastecendo aquilo e vai direcionando a plataforma para algum sentido. Ou seja, não tem grandes mudanças. Tem pequenas mudanças o tempo inteiro. E ele fala outra coisa importante também. Falar, se tem uma queda repentina, alguma mudança ali na sua audiência, pode ser que tenha acontecido outra coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, vou deixar no card, falando sobre as Olimpíadas. Que muita gente fala, ah, caiu meu alcance. É claro, está tendo um evento mundial, todo mundo está falando sobre outra coisa. É natural que as pessoas percam a atenção ali no que você está fazendo naquele momento, caso ela não esteja conectada com aquele assunto. Antes de você tentar entender o algoritmo, é muito mais legal você entender o conteúdo que você produz, as possibilidades que você tem, entender a sua comunidade. Tem várias outras preocupações que valem mais a pena você investir o seu tempo do que entender uma fórmula matemática que é totalmente incompreensível. Vamos para as nossas questões aqui sobre mudanças de layout. A primeira, o cara fala assim, ó, por favor, posso manter o meu grid, o meu feed aqui quadrado? Isso porque o Instagram está testando agora um grid vertical, né? Mais alongado, mais no 3x4 ou 4x5, justamente porque as coisas são mais verticais hoje em dia, né? O Instagram era meio... Bom, vamos ver o que o Adam mostra e fala, na sequência eu comento. Estamos testando uma grade vertical no perfil, em vez de quadrados, para quem ainda não viu. Os quadrados são de quando só se podia postar fotos quadradas no Instagram. Sei que isso pode ser chato para alguns de vocês que gastam muito tempo organizando e garantindo que tudo fique alinhado, mas quero melhorar a exibição do conteúdo atual. A maioria do que é postado no Instagram hoje é vertical. São fotos 4.3 ou vídeos 9.16. Cortar para quadrado é bem cruel. Então espero que possamos achar um jeito de fazer essa transição. Cara, eu vou te falar que até demorou para eles fazerem isso, porque eles meio que mantiveram esse grid quadrado por causa dessa herança antiga do Instagram. Do Instagram, onde você só podia postar fotos quadradas, virou até uma tendência, né? Você fazer fotinhos quadrados, mudou o olhar dos fotógrafos também por causa do Instagram. E agora, com tudo ficando mais vertical, tanto as fotos que ocupam mais espaço da tela, por causa do celular, obviamente, você também tem os stories ali, tudo é mais verticalizado. Então, é natural que, em vez de você ter que pegar esse conteúdo vertical e escolher um pedaço ali que você quer para ficar no seu grid, é melhor fazer tudo vertical numa tacada só, né? Tem muita gente que, óbvio, faz aquele feed organizado, que passou anos ali, organizando as paradas, mas acho que não tem como remar contra essa tendência, não. E é interessante, quando tem um teste desse, isso é uma dica para você que acompanha essas novidades no Instagram. Toda vez que tem algum teste que meio que a coisa não vai rolar, pode ver que eles dão uma resposta genérica do tipo assim, ah, a gente trabalha sempre melhorias no Instagram e tal. Quando é um teste de uma parada que está em vias de acontecer mesmo, ele meio que já abre o jogo, que é o caso aqui. Então, eu acho que esse grid na vertical deve chegar em breve. Vamos para a próxima questão. Essa é uma mudança que eu tenho certeza que as pessoas vão se irritar também. A pessoa mandou a seguinte questão aqui, ó. Eu adoraria organizar ali os meus destaques. Eu queria colocar a ordem dos stories que não fosse cronológico do jeito que eu quisesse. Olha o que ele respondeu. Acho que é uma boa ideia. Também me interessa saber se há como unir sua grade e os destaques da história que você pode selecionar. Talvez possamos permitir que você personalize tudo. Não sei ao certo. Vou conversar com a equipe. Essa resposta é interessante porque a pessoa pergunta uma coisa e ele fala, legal, acho boa ideia. Mas eu acho que a gente está pensando em mudar. Me preocupa aqui. Eu queria fazer uma coisa para organizar todos os seus destaques. Isso porque o Instagram já está trabalhando num novo formato de destaques. Tirando aquelas bolinhas que a gente tem ali no nosso perfil para ser tipo uma timeline separada ali onde fica nos seus grids, né? Onde você tem os reels, os seus posts e as suas fotos marcadas. Provavelmente no lugar onde estavam as guias que também tinham mais ou menos esse formato, né? Então, ao que tudo indica, o Instagram vai pegar esses destaques e vai colapsar ali onde eram as guias com outro formato. Não sei como eles vão fazer isso. Não sei se vai ficar bom. Aposto que muita gente vai reclamar porque o jeito que é hoje é bem conhecido. Mas já faço o advogado do diabo aqui. Se eles estão mexendo nessa parada é porque não existe muito uso. Não tem números muito relevantes de pessoas fuçando nos destaques. Então, ao ver deles que fuçam nos números que entendem muito mais do comportamento do usuário do que só a gente que posta e mexe, eles vão mexer nisso porque não está rolando uma adesão muito grande nos destaques. Vamos ver. Comenta aqui qual dessas respostas do Adam Mosseri mais te impactou e eu te espero, sabe aonde, né? No próximo vídeo. Tchau!